Ai, esse novo aqui apertar, sai, 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 pelo amor de Deus, como é que eu vou mais apertá-lo, sai, como é que eu vou apertá-lo, sai, agora, vai, ei, Nasty, o que que é isso? Ai, 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 mão, 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 onde eu tô, que lugar que é esse, eu tô dentro de um calabouço, ah, eu sou um tagão de gelo, é isso mesmo, papai, mamãe, deixa eu, aqui, cadê meu papai e minha mamãe, mamãe, papai, mamãe, papai, cadê vocês, dentro do castelo, o que que é isso, eu hein, eu vou levar isso aqui pra mim, pega, 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 deixa, Deu preguiça, deixa, deu preguiça, onde eu saio, por aqui, por aqui não é, por aqui não é, tô com uma fome, come, gostoso, isso aqui é muito gostoso, tá, beleza, eita, eu tô dentro de um castelo de gelo, mas, tem alguém aqui, ou, alguém nesse castelo, Tem alguém falando Pega isso aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Pega isso aqui lá pra cima agora Pega isso aqui, tem alguém falando Alguém aqui Não é possível Devagarzinho Sobe Deixa eu pegar essa espada Eu vou dar um tinta nessa pessoa que tá falando Ela vai vir Cade essa pessoa Vai, sobe, sobe Consegui subir Tá, o tesouro tá no quarto Tá, beleza Tá, agora só pra cá Aí eu sabia que eu já tava meio que buraco Colocado Vocês gastaram, mocha Oi Por que você tava olhando Que fantasma, 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 fantasma Que fantasma, fantasma, fantasma Que fantasma, fantasma, fantasma Esse é o bichão O bichão, o bichão Mocha, por que você tava pegando as coisas lá do castelo Boa Você é boa Ai, você me congelou Fica gelado aí, fica gelato Não Sai Mocha, calma, calma Não, não, não Fecha Traquei Ah, não tem problema aí A gente vai pro cima então A gente quebra aqui, ó Quebra aqui, quebra aqui Oi Tá, traquei Tá, pô, ganhei Vou pro cima então Vamos pro cima Será que ele vai ver a bordo Tá, vamos pro cima Pro cima, vou pro cima Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Passa por aqui Ele nem vai perceber que eu tô aqui em cima Mocha Cadê ele? Mocha Valeu, falou Vou pro castelo Oh, mas esse cara ele é insistente pra ir pro castelo, né Ô, mocha Gelado Ai, me ama Por que? Que você, eu sou o Brazão Eu sou o dragão De gelo Eu acabei de nascer Mas isso não existe Manos Claro que existe Eu tava dentro de Vem cá, vem cá, vem cá Vou te mostrar Eu tava dentro de um canal Um ovo Que você Você é bebê Por acaso você Você não deve ter nascido agora ainda há pouco, né Sim, eu acabei de nascer Cadê você, mocha Ai, um ovo que chocou agora Tô aqui na escada Debaixo Ah, sim A escada de baixo O castelo é muito grande Eu não te enxergo Ah, você tá aqui Ó, mocha Eu acabei de nascer Numa chala Onde que era? Era aqui? Era ali? Era aqui? Ah, aqui, ó Tá até aberto Eu acabei de nascer aqui, ó Tava aqui, ó Como um Amorão Ovinho Aqui Minha Minha O único Que é difícil Tá, ó O dragãozinho Eu vim em paz, tá bom Eu vim em paz, tá bom Eu só vim pegar o dinheiro É só isso Ah, bom, tá bom Muito obrigado Mas esse aqui é um castelo? O que que é um castelo? É onde que vivia um rei Uma rainha Mas agora você vai ser Meu papai Papai, tá maluco Da bichulhuda Cabeça Eu não posso ser meu pai, não Porque não tem ninguém Não tem ninguém Nesse castelo Ah, você vai encontrar uma vila Se for pro sul Ou pro norte Ou pro oeste Você vai encontrar uma vila Tudo bem Eu fico aqui sozinho Nesse castelo Ah, eu acho que não tem ninguém Pra ficar comigo Ô, pequeno O que foi? Vamos levar a doida Ué, eu vou embora Tá, mas espera lá Aqui é o seu lugar A partir de agora É, mas eu Não tem ninguém pra ficar aqui Porque eu vou ficar aqui Você pode ficar forte Forte? Ah, mas eu já sou muito forte Vem cá, Viola Aqui, olha Uou Viu? Uou Tem mais? Tem mais, olha Poder de gelo Ah, esse gelo não Ó, eu também consigo fazer chover gelo Vem cá, Viola Ah, mas espera aí Que eu tô travado ainda Ah, você tá funcionando Eu consigo fazer chover gelo É, é que demora um pouco, sabe Esse poder aqui Ele é mais poderoso que os outros Ah, tá Tá chovendo neve ainda Não tava falando o que você falou Aí, pronto O que que é isso? É espinho de gelo Eu também consigo jogar Ai, ai, fora Gente Tá bom, tá bom Entendi que você tem bastante poderes Mas espera aí Na lenda Então os dragões não viravam humano Eles eram um dragão normal Oi É porque Eu não sei porquê Mas o meu ovo Era um ovo de gelo Meu papai, minha mamãe Eu não sei quem é Eu não conhecia eles Eu só consigo sentir Eu sentia eles Quando ele tava dentro do ovo Entendeu? Mas eu sou um dragão de gelo Tá E agora Ah, eu também Peguei uma espada Ai, mas pra que Batei em mim Não fiz nada pra você não Olha, eu juro que se você É Deixar eu ficar com você Lá na tua casa Eu te dou Tudo o que você quiser Eu pego tudo o que você quiser Lá dentro do castelo Ah, então você vai um dragão Mas pra casa Você consegue virar De outra forma não, né? Claro que eu consigo Eu sou um dragão Todo dragão Só tem a ásia e o chifre, né? Mano Eu consigo virar um dragão Eu sou um dragão de gelo Tá vendo? Legal Essas daqui são as minhas escamas Ali são o DGD que eu sou de gelo Tá vendo? Eu consigo jogar gelo Vai Viu, bem ruim, então Viu? Tá bom Quer tentar subir? Quer dar um rolozinho? Sobe É Agora podemos conversar É uma maneira bem divertida Aí, pronto, vai Eu não sei voar nessa forma Eu sei voar na outra Eu tenho que aprender Tá, vamos fazer um teste Vai Ai Está aí ferrujado, hein? Eu não consigo voar nessa forma Está aí ferrujado, hein? Pronto Essa aqui eu consigo Sabe aqui Aí, vamos Vamos subir Mas não sabe tanto não Vamos subir lá no topo da montanha Para, para, para Para, para Aqui, aqui está bom, né? Não, está bom não Desce um pouco Está bom não Está bom, está bom não Olha, é tão bonito aqui Ai, puro Cadê você, moço? Tá bom Eu entendi Já entendi Já entendi Quer descer? Sim Deixa eu abrir, então Tá Aí, vamos embora Descendo Você é muito alto Está bom Gostou? Ah, entendi Está bom, legal Achei interessante Ah, eu também consigo deixar as pessoas congeladas Olha aí Na verdade, esse é um bloco de gelo Você também me congelou também Eu consigo me proteger Olha só Eu fico dentro de um cubo Isso aí é irado Olha, eu consigo pegar Regeneração Isso aí é incrível Eu fico dentro de um bloco Mas você me congela também Aí, foi Tá, agora eu preciso sair daqui Sai Pera aí, que o gel está quebrando Aí, sai Eu tenho uma cama Tá se rompendo Pera aí, ó Deixa eu subir É só É só você subir Mas aí também é uma boa taxa de distração Olha só, você está batalhando comigo Corre, corre, corre Mas é... Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eu consigo sair, calma, eu consigo sair Calma, calma, calma É, mesmo assim não é uma boa utilidade, mas é só esperar o gelo quebrar, que é melhor, mas enfim, tudo bem, né? Mas ele é só... Ai, tá me dando fome, eu tenho algumas coisas aqui de comer, mas cebola aqui era de quem? Bom, não, a cebola deve estar velha. A comida toda deve estar velha, o que é de anos atrás, então... Por que? Eu vivi alguém aqui? Ah, o rei e a rainha não existem mais hoje em dia, esse cara será abandonado. Ah, ali você disse que é sua casa, né? Tem alguma coisa pra não comer lá? Ah, é, minha casa que eu encontrei, que não tá tão destruída assim que nem as outras. Nossa, que casa bonita. Essa é a única casa que tá intacta ainda. Calor demais, calor demais, não quero ficar perdido, calor demais. Oi, quente, quente, quente. Aqui é só um fruto que eu comprei lá na vila, lá embaixo. Esse aí você pode comer. Moço. Oi. Tem um cara entrando lá no castelo. Eu falo que você pode comer. Não, tô com onda. Nossa, essa fruta é pra gente passar aqui durante uma semana, pelo menos. Nossa, essa fruta é tão gostosa. Mas já que você não tem pai e não tem mãe, você pode ficar aqui. Juro, eu te prometo. Pode comer uma coisa do céu. Qual é a coisa do céu? Você vai me obedecer? Claro que eu vou te obedecer, eu posso comer mais uma. Como que eu não vou ter aqui? Pera. Pode comer. É pra esperar o que? Não. É pera. Pera o que? Pera. Pera o que? É pera. Mas é pra pera o que? É pera o nome. Ah, é pera o nome? Pera. Pera. Ah, então se eu mostrar uma pera pra pessoa, a pessoa também para. Não, não para, é pera. Não, não. Que gostoso. Tá bom. Ah, mas enfim. Aqui em cima deve ter uma cama pra você descansar. Tá, na cama aqui também tranquilo. Quente, quente, quente demais, quente demais. Aqui, ó. Ai, gostoso. É o problema que você tem que ficar em um lugar gelado. Tá, pelo menos na vila você vai gostar bastante, lá leva todo dia. Tá bom, olha, eu vou dar uma volta pela região da Andeja, eu quero ver como é que é a vila, e depois eu volto, tá bom? Tá, toma cuidado que tem caçador que você vai dar a volta, tá? Ah, mas eu vou virar na forma de... Mesmo assim, caçam tudo pra vender. Aqui, ó, pronto. Toma cuidado. Ai, 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 não consigo voar ainda. Vamos dar a forma, mula. Tá bom, eu vou indo. Tchau, papai. Quer dizer, como que é seu nome, moço? Tchau, pequeno filho, futuramente. Tchau, papai. Me chama Alex. Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, papai.